Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo. No início da noite da última terça-feira, um caminhão perdeu o controle na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na zona norte de Niterói, e colidiu com o ônibus causando um grave acidente. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou a lista das 17 vítimas. Ao todo, 14 pessoas foram atendidas no Hospital Estadual Azevedo Lima, 12 já receberam alta, uma idosa morreu e um homem permanece internado em estado grave. As outras três vítimas foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde foram atendidas e liberadas. O representante da diretoria da empresa proprietária do Guindaste, que provocou o trágico acidente, declarou que a empresa entrará em contato com as vítimas e que prestará total assistência a todos os envolvidos no acidente. E seguindo o calendário de imunização, o Rio está imunizando a população acima de 41 anos. No entanto, um homem não pôde receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O caso aconteceu em Vila Isabel, onde ao chegar para ser imunizado, o homem teve uma surpresa. Alguém já havia usado o CPF dele para receber a vacina em Belfor Roxo. Por conta da confusão, ele não conseguiu tomar nem a primeira dose. E chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo. Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 e deixe o seu comentário. Algum problema no seu bairro, comunique a gente através de mensagem e inbox. Vamos apurar os fatos e trazer a notícia até você. Até a próxima edição.